Olha aqui pessoal, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos colher pimenta. Olha aqui, é um pé de pimenta, dedo de moça. Cadê o vaso? Olha o tamanho do vaso. É plantado num apete de dois litros, né, que foi cortar. E agora nós íamos aqui fazer a colheita e a gente colhe quando elas estão assim bem maduras. E lava, higieniza bem ela, desidrata. Depois guarda ela desidratada, bem picadinha. Olha o tamanho de pimenta. Quatro pimentas. Onde que tem mais que lá de baixo? Vou colocar aqui. Aqui, olha aqui, tem mais um cheiro de pimenta. Também na pétala. Vou falar que não tem espaço, né? Não tem terra, não tem pintal. Pode plantar em qualquer vasinho. Essa aqui é uma pimenta caiena. Ela é muito boa para temperar carne. Uma delícia, bem saborosa. E também a gente vai desidratar. Aqui é mais um pé de pimenta, dedo de moça. E aqui, tá bem carregado. Aí nós vamos colher também, tá bem madurinho. Aí a gente vai colher naquelas que estão madurando. E as verdes a gente deixa, que ela vai chegando. Eu não uso quase pimenta do reino. Bem pouco. Eu uso mais a pimenta dedo de moça. Ficou, né? Onde mais? Vamos ver. Aqui. É... Ai, como que é essa daí? A jalopeno? Não, não sei se é... Eu acho que é jalopeno. Lá na casa do meu irmão tinha uma pimenta assim. Eu acho que é jalopeno. Porque ela é muito ardida. É muito quente. A jalopeno é vermelha. Tem um pé ali mesmo? Não. Eu não sei qual foi. Vamos colher. Mas só tem uma boa. Só? Parece bem. Nossa, ela tá secando assim. Olha aqui que tá doente. É doente. É assim mesmo? Não, uma folha também. Ah, e aqui também nós vamos colher. Um pé de pimenta bom. Essa pimenta bom também é uma delícia pra temperar carne. Muito gostosa. Eu não sei mais se fazer comida assim. Sem pimenta vermelha. Olha aqui. Olha o botão da pitaia aqui. Que lindo. Olha. Que lindo, lindo. Olha aqui. Duas frutas de pitaia. Olha aqui tem mais uma. Nossa, essa daqui caiu a flor esses dias. E já tá desse tamanho, ó. A fruta. Aqui duas flores que foram pulinizadas. Ah, mas vamos terminar a colheita. Tem mais pimenta pra colher? Não. Vou colher. Ah, tá. Agora nós vamos continuar colhendo tomate. Aqui o vaso de ora pro nobis. Olha o tamanho que tá essas folhas. E ele já colheu bastante hoje. Pra mim levar pra minha mãe amanhã. Sabe, né? Ora pro nobis é pura proteína. Que minha mãe come. Consome bastante. Olha. E ela dá esses cachos assim. Essa aqui é a ora pro nobis sem espinho. Que dá essas folhas assim, enormes assim, ó. Com o espinho, essa daqui, ó. Ela dá umas folhas menores. Bem menor. Essa daqui parece que ela é própria pra comer mesmo. Agora aqui, ó. Nós vamos fazer a colheita dos tomate. Tomate cereja. Vai colher os que estão maduros. Aí os que estão verdes. E os de vez. Daí vai esperar. E ainda vai ficar bastante pra colher. E aí. Vai. O que é que eu seguro a cesta? Vamos a colheita. Tá um tempinho de chuva. Parece que vai chover. Polícia. Olha. Olha. Quantas. Quantos tomates maduros. Aí o que vai ficar de vez. Aí fica pra próxima colher. Tem mais? Tem mais? Atrás de mim? Só um pouquinho. Aí nesse pé aqui também tem alguns. Alguns que estão maduros. Aí a gente colhe só o que está maduro. Olha. Tem mais aqui. Tudo no vaso pet. Olha. Esse é o tomate cereja. Olha. Olha. Esse é o tomate cereja. Olha. Olha. Esse é o saladete. Aí vai mais alguns dias ainda. Mais sabendo. Uma carga do mundo. Olha. Olha. Que carga. Quando essa espenca crescer. Está bem bonita. Cebolinha também. A gente já está consumindo daqui. Então era isso por hoje. Olha. Está um tempo de chuva. Deus abençoe aqui a chuva. Deus abençoe.